Marinette do Ben Shein Ai, lá vamos nós de novo Esse lugar é meu Chloe, esse sempre foi meu lugar Não é mais, ano novo, lugares novos Ai, quem te elogiou a rainha dos lugares? Uh, temos uma luta perfeita na turma esse ano O que vai fazer, novada, atirar raios em mim com seus óculos? Não vai gostar de saber Vem Marinette Olha Oi